Salve, salve família, até mais um vídeo no canal aqui então, Matheus Machado, até mais um vídeo que pra vocês família. Antes de tudo, se eu não é um membro da família, já pega o botãozinho de baixo e se inscreve aí, porque é de graça, botãozinho vermelho família. E já deixa aquele teu like pesadinho, aquele like pesado, recomendo o vídeo pros teus amigos, com todo mundo. E aí né família? E o vídeo de hoje vai ser 15 coisas que todo pobre já fez. E fé na família, foi pro vídeo. Fala aí família, então aqui eu vou trazer pra vocês 15 coisas que todo pobre já fez ou ainda faz, né? Depende de cada uma, né família? Depende da tua unidade. Ô família, a primeira coisa que todo pobre já fez ou faz é colocar a fita no fone arrebentado, no fone rasgado no caso. Quem nunca? Tipo, eu, eu sou ainda isso, olha só meu fone, olha só meu fone na família. A fita tá até descolando. Mas, enfim, família, não tem que nunca fazer isso, porque tipo, tu não pedia toda hora pra comprar um fone novo, né família? Então, e é no famoso remendo. Mas é assim, é assim, né? Segunda coisa que todo pobre já fez. Botar um prego no chinelo. Sabe quando eu arrepento o teu chinelo, família? E tu, bah, me dá um exemplo no meio da rua e arrependo o chinelo do bar, tá sem dinheiro pra comprar um chinelo novo. E vai lá e arrependo o teu chinelo. O que é que tu faz pra virar? Vai lá e ir lá e ir lá e ir no famoso prego, família. O famoso preguinho. Quebrar galho. E tu não fica sem chinelo. Eu não fiz isso toda hora, família. Ainda faço ainda, na verdade. Não vou mentir, ainda faço. Posso ter dinheiro pra comprar um chinelo, mas eu faço, porque tipo assim, tu te acostuma. Tu te acostuma fazer o bagulho virar, sabe assim, tu faz automaticamente. Quarta coisa, família. Sabe quando tu tá comendo uma bolachinha, uma comida, e tu deixa cair no chão, se tu tá comendo, deixa cair no chão. Daí tu, assim, tu olha pros lados, assim, tu olha pros lados, assim, e vê. Hum, não tem ninguém, não tem ninguém, não tem ninguém, eu vou pegar, eu vou comer. Quem nunca fez isso? Quem nunca fez isso? Olha pros lados pra poder pegar a bolachinha de volta. Ah, se tu não fez, tu tá mentindo, porque não tem ninguém, eu nunca fez isso. Comer uma bolachinha no chão. Ah, 5 segundos. Ó, família, eu vou dar a dica pra vocês, pra vocês que comem bolachinha no chão. Antes de 5, se tu pegar em 5 segundos, não tem problema nenhum, viu? Não pega pra que pegue. Ah! Número 4, família. Número 4, família. Quem nunca tá tomando um banho, aquela bela doite, tá aqui, aí se lavando. Se lavando, se saboando, se par. Daí vai passar o shampoo, não vai passar o shampoo. Acabou o shampoo. Quem nunca fez o famoso, aguinha no shampoo pra render mais? Quem nunca vou tomar aguinha pra poder lavar o cabelo? Ah, eu admito, eu já fiz isso. Ainda eu faço. Ainda faço ainda, família. Sem problema nenhum, ainda faço isso. É graça, é. É um doite. Um doite. Eu posso estar rico, família. Eu vou fazer isso igual. Não vou me encher de fazer isso. Sem problema. Pelo menos assim que eu vou estar com o cabelo lavado. Esse cabelo assim, ó. Número 5, família. Número 5. Quem nunca quebrou o fecho da mochila e pra conseguir fechar a mochila ou abrir, não botar um clipezinho. Eu fiz isso. Ainda faço isso também. Ah, família, eu vou te falar que... Acho que tudo dessa lista eu faço. Ah, mas quem nunca, né, família? Acho que eu... Se eu falar pra vocês, eu acho que já aviso a metade das coisas dessa lista. Tá. Enfim, família número 6. Sabe com aquelas televisão de tubo antiga? Que tu tinha que botar aquelas antenas pra poder parear, sintonizar os canais. E tipo, daí quando vê... Quando vê, do nada para de funcionar. Daí tu pensa. Vai dizer que tu nunca pegou um bom brusinho e largou na pontinha da antena pra poder funcionar melhor o sinal e sintonizar o canalzinho de leves. Se tu não fez isso, tu tá me mentindo. Porque não existe quem nunca fez isso. Isso é. Manhã das Antiga. É, família, não tem quem nunca fez isso. Eu já fiz isso já. Tô dizendo, acho que eu vou... Acho que tudo dessa lista eu já fiz já. Vai, 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 vai. Enfim, meu, número 7. Número 7. Sabe com... Ô, família, sabe o quanto... Vai dar uma banda, quer sair, dar uma passeada, ir pá. E ver... Vai lá, procurar que pega, vai lá pegar aquele do tênis preferido que tu gosta de andar, legal? É o teu tênis raiz. Tipo assim, pode ter vários tênis, mas tu gosta de usar aquele tênis. Daí tu vai ver o tênis. Tá com um rasgão gigante. Daí tu pensa... Vou largar uma fita. Até não tem que não ter futebol, família, que tu gosta de jogar bola. Eu já fiz isso nesse futebol já, pra poder continuar jogando. Não tem que não pegar uma fitinha no tênis. Isso aí é... Isso aí é normal. Normalzeio. Não tem que nunca. Se tu já lavar uma fitinha no tênis, deixa o like e se inscreve no canal. Viu? Se tu quiser lavar uma fitinha no tênis. Kim ou família? No chegar no final daqui, desse coisa aqui, eu falo pra vocês. Pode chegar no final da lixa. Entendeu? Sobe, 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 tranquila. Tem demência? Número... Oito! Família, agora responde pra mim. Tu, agora quando grande, ou na infância mesmo, grande ou na infância, não faz diferença. Grande ou na infância, vai me dizer que na hora de tu comer um orgulho da Noni, vai me dizer que tu nunca lambeu aquele alumíniozinho ali que vinha na tampa. Vai dizer, quem nunca fez isso? É o time que eu faço até hoje, toda hora. Toda hora. E vocês? Faz ou não faz? Eu já fiz, família. Eu já fiz, eu faço. Vou continuar fazendo, porque Eu não gosto de desperdiçar. Se tu é assim, não gosto de desperdiçar também. Tu é! Tu é uma pessoa raiz. Não é essas Nutelinha de hoje em dia que põe a metade fora, come um pouquinho e põe fora, não. É que nem... Ó, eu vou te falar o papo do meu orgulho. O orgulho é que nem pereca. Quando é bom, a gente lambe até o talo. Entendeu? Entendeu? Ah, viu? Tu entendeu, né? Opa, menininho. Fui, número... Nave! 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 Para as garrafas pet, em casa. Vai dizer que tu nunca pegou outras garrafas pet vazias e encheu de água na geladeira. Eu faço isso, família. Mas eu deixei de agarrafa pet. Água é uma coisa que não falta. E nunca vai faltar. Só de garrafas tem umas 7 na geladeira. Claro, porque é água é saúde na família. Água é vida. Água é vida. Eu faço isso até hoje. Vou continuar fazendo. Posso estar rico e continuar enchendo uma garrafinha. Azar. É os grêmios. É só um 10. Se tu já fez isso, tu também é raias. Número 10, família. Número 10. Se tu tinha que sair uma hora, tipo assim, tinha que ir dar uma banda, fazer alguma coisa. Ah, eu quero ir ver uma guria. Eu quero ir ver um guria. Ah, eu quero ir no shopping. Mas a tua roupa é preferida, família. Ou, tipo assim, eu tostei meia. Minha meia tá molhada. E a tua roupa é preferida que tu quer usar. Tá molhada. Vai dizer que tu, ou até a tua mãe, nunca largou roupa pra secar atrás da geladeira. Não tem que eu nunca fiz isso, família. Eu faço até hoje. Seca mais rápido. Mas, família. Não tem como. Não tem que eu nunca fiz isso, família. É padrãozinho de secar roupa. Esse é o modo mais fácil e melhor. A roupa ainda sai quentinha ainda. Pronta pra usar. Vai dizer. Vai dizer. Enfim, número 11. Família. Dez mais um. Número 11. Vai dizer que tu não... Várias vezes não foi com teu amigo. Na volta no shopping. Passear, assim, no centro. Olhar as lojas. Daqui é... Ah, vai entrar na loja. Vai dizer que tu nunca fez isso. Se tu nunca fez isso, tu tá mentindo. Tu tá mentindo pra mim se tu nunca fez isso. Se tu já fez isso, tu deixa o like e se inscreve no canal. Entrou na loja, assim. Olhando tudo. E eu chego com a moça pra mandar pra ti. Posso ajudar alguma coisa, moço? Ah, não. Obrigado. Só se tu não dá uma olhadinha. Ah, não sei o que eu não fiz isso. Eu faço isso até hoje. Tu tá louco com vontade de comprar assim? E fala pra moça. Não. Obrigado. Só tô dando uma olhadinha. Não tem que ler o que eu fiz isso. Se tu não fez isso, tu tá falando que não fez isso. Tá mentindo. Porque até rico faz isso. Tu acha que pobre não dá pra fazer? Claro que vai, né? Como que não? Então, família, número doze. Dez mais dois. Número doze. Vai dizer que a tua mãe, ou até a tu, abriu um saquinho de bolacha. Traquinas. Abriu um saquinho de um saco de arroz. Ah, vai dizer que tu nunca pegou um perdozinho que tu usou pra prender roupa pra poder fechar o saquinho pra o saco não ficar aberto. Vai dizer que nunca fez isso. Eu faço isso. É prático e útil. Tu faz isso também? Fala pra mim se tu faz ou não. Eu faço. Azar. Azar. Número treze, família. Vai dizer... Que o teu requeijão da tua casa tá no finalzinho. Ah, tu terminou, botou o resto no pão, acabou. Em vez de botar fora o copinho do requeijão. Vai dizer que tu nunca usou o copinho do requeijão pra tomar água. Lavou o copo. Higienizou o copo. Usou pra beber água. Usou como copo. Eu já fiz. Eu não vou dizer. Eu não faço mais isso. Na verdade, eu nunca fiz isso, família. Mas eu conheço pessoas que fizeram. Eu já bebi em copo de requeijão. Mas eu nunca fiz isso. Mas vai dizer que tu já fez. Diz, eu falei pra mim se tu já fez isso daí ou não. Mas é comum, família. Eu já vi várias casas, é isso. E aí, eu vou te ver que não é ruim. Dizem que é ruim tomar com o copo de plástico, mas... É, mas eu, na verdade, eu prefiro de vida. A vida é mais higiênica também. Quanto mais higiênico, melhor. Mas... Mais sessão, né? Mais sessão. Mais sessão. Número 14, família e penúltimo. Chamada cobrada. Vai dizer que quando tu queria ligar pro teu BF, pra tua mãe, pro teu pai, pro teu namoradinho ou tua namorada, vai dizer que tu... E eles tinham crédito, tu e tu não. Vai dizer que tu tá ganhando aquela chamadinha do pobre. A famosinha... Ligação é cobrada. Um tem um pobre ligando pra mim. Ele tá sem saldo da Tim. Ah, mas tem que tu nunca fez isso, família. Eu já... Eu ligo lá. Eu posso ter crédito, eu ligo, família, porque... Pra não gastar meus créditos, né? Se a pessoa tiver crédito, mais crédito que ela, ela vai atender. Eu não vou gastar um do meu. Não tem que nunca fazer isso. Se tu não fez isso, tu tá mentindo. Tu tá mentindo porque não existe que nunca deu uma ligaçãozinha a comprar pra usar merda. Eu vou pra família, familiar, paredes. Não tem como, não existe. Não tem que nunca fazer isso. Eu faço até hoje. E não teve como. Número 15 e última família. 10 mais 5. 15 e última. Sabe quando tu precisa de um lugar importante, ou tu quer ir num baile, assim, pá. Ah, eu vou numa entrevista de emprego. Ah, não. Eu vou... Eu tenho que ir numa festa. Tô sendo passagem. Até tem vezes que tu até tem passagem, e mesmo assim tu faz. Vai dizer que tu nunca pediu carona no ônibus. Não mente pra mim. Vai dizer que tu nunca pediu carona no ônibus. Quem já pediu carona no ônibus, fala aí pra mim, aí, família. Então, família, se tu gostou desse vídeo, que é parte 2, porque tem muita coisa que pobre faz, hein, família. E eu não falei aqui. São muito mais coisas. Se tu quer parte 2 desse vídeo, aí, mais 15 coisas que todo pobre faz. Deixa o like. Se inscreve no canal pra ser mais ou menos do mundo da família. Recomendo o vídeo pros teus amigos, todo mundo. E é nóis. Fefe, família, foi. Foi.